Acho que eu comecei uma nova série no canal, a série chamada Tá Fumando Bosta. Eu fiz um vídeo recentemente do Apollo explicando sobre a ruína do Titã e hoje eu tô fazendo um vídeo explicando sobre a aplicação de dano, eu já fiz um vídeo sobre a aplicação de dano, eu tô fazendo um vídeo explicando sobre a aplicação de dano de um vídeo que aconteceu. Nasceu um vídeo do Havana vs Havana, na qual eu venci o X1 e mesmo eu tendo vencido esse X1 com 12k de dano a mais que o adversário, mitigando 50k de dano, ainda tiveram pessoas que escreveram assim, porra, essa build sua tá uma merda, você tá colocando full defesa, você tá se entupindo de defesa, deveria ter colocado dano, não me leve a mal, mas essa build sua não funciona, você tá entupindo de defesa, pra que tanta defesa, só tem defesa na sua build? Aí a build que eu fiz foi essa daqui ó. Vamos ver se vocês conseguem entender a lógica dessas pessoas, porque eu não consigo entender. E o último item era o escudo reginação. Vamos passar item por item. Tabo de ninja é item de defesa? 20 de dano, 15 de ataque speed, 18 de movimento. cola de jotum, cola de jotum, é item de defesa? 40 de dano, 150 de mana, 11 de penetração, 25 de redução de intervalo. Martelo congelante, é defesa? 325 de HP, 25 de poder e ainda 10 low. Escudo regeneração, é só defesa? Dá 20 de poder, dá 30 de proteção, dá cooldown final. E ainda tem uma passiva maravilhosa. Malha mística, é defesa, ok. Corusão de liméia, é defesa, ok. Só que tem um pequeno problema que essas pessoas não entendem. Jogar smite não quer dizer, não representa, não é o objetivo você jogar, simplesmente fazer uma build ali, que você vai sempre usar ela e ponto final, entendeu? Jogar smite vai muito além disso. Vai te conhecer o seu adversário, ver o potencial que ele tem, o que que ele pode fazer contra você, se precaver disso e aplicar algo novo nele pra você vencer a partida. Essa build aqui é uma build excelente pra cauterá-la. E aí eu vou explicar aqui o porquê, embora eu já tenha explicado no vídeo. Coloquei a taba de ninja pra me dar um pouco de cadência e movimento. Coloquei a coleira de jotum pra me dar redução de intervalo e penetração. Coloquei uma tela congelante pra me dar HP e também dar slow no meu adversário pra poder correr atrás dele mais fácil. Coloquei o escudo da regeneração pra me dar redução de intervalo, poder, proteção física e ainda, caso eu utilize a skill número 3, poder usar o speed que ela vai me dar, tanto pra ir até o meu adversário quanto pra correr dele. Porque no x1 é muito importante quando você quiser escapar, você ter a possibilidade de escapar. Então isso daqui pode me dar uma possibilidade de escapar. Coloquei a malha mística porque ela vai me dar HP e proteção física. Além disso, ela vai me dar uma aura que aplica dano mágico no meu adversário. Ou seja, se ele quiser alterar esse dano desse item aqui, ele tem que colocar defesa mágica. E como ele tá contra o físico, dificilmente ele colocaria defesa mágica. Então eu aplico um dano nele de 40 de proteção de mágica, 40 de dano mágico por segundo. Isso daí em 10 segundos de partida, vocês já podem fazer a conta e dar bastante dano. Coloquei aqui um couro de leão de iniméia que vai me dar HP e proteção física. Além disso, ele vai refletir 20% dos ataques básicos dele. Ou seja, quando ele me bate, ele toma dano também, tendo em vista que ele colocou uma build de cadência. Aí eu te pergunto, essa build aqui tá full defesa? Você acha que tab de ninja, cólera, martelo congelante e escudo regeneração é full defesa? defesa. E outra coisa, talvez essas pessoas não tivessem percebido, mas eu vou explicar isso daqui porque eu sou uma pessoa boa e que eu gosto de compartilhar o meu conhecimento. Embora eu tenha dois itens de defesa, malha mística e couro de leão de iniméia, são dois itens que não tem o atributo de dano, como o seu atributo principal, porque tem aqui HP e defesa apenas, mas eles tem atributo de dano em sua defesa. Porque olha só, a malha mística, ela tem dano mágico na sua passiva. O leão de iniméia, ele tem, ele reflete o dano, ou seja, não necessariamente eles são apenas itens de defesa, eles são itens de dano também. Só que existem formas de dano, tá? Existem itens que aumentam seus atributos, como por exemplo, eu pegar aqui uma cólera de jotum, ele tem um atributo de poder, ele vai colocar o poder na minha build e existem itens que vão dar o dano indiretamente, como malha mística e couro de leão de iniméia. Embora eu não tenha no meu atributo aqui 40 de poder mágico, porque eu sou um deus físico, obviamente, também qualquer outro deus que colocasse esse item aqui não iria aumentar no seu atributo, você tem ali constantemente 40 de dano mágico por segundo na sua build. Embora eu não tenha um atributo no meu personagem escrito, você reflete dano, eu tenho um item aqui que conforme a pessoa me bate, por exemplo, ela me dá 100 de dano, eu vou refletir 20% de dano nele, ou seja, 20 de dano a cada ataque básico que eu sofrer dessa pessoa. Então, eles dão dano sim. Eu acho que a pessoa chegar no vídeo de alguém que conhece o jogo como eu, que estudei o jogo como eu, que estudo o jogo como eu, que procuro pegar o jogo, abrir, ler as habilidades dos personagens, ler os itens, ver o que pode funcionar, o que não pode funcionar e começar a inventar, você tá colocando muita defesa, sua build não tem dano, que você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Aí você chega pra pessoa e cuidadosamente explica, mano, onde que eu tô colocando o dano? Ah, não, que você colocou dois peitos e mais o escudo, o escudo é uma geração, eu não concordo. Cara, você pode não concordar, mas sua opinião pra mim é uma merda, sabe por quê? Porque é comprovado que esse item funciona. Cara, na boa, você quer um item melhor pra você fugir? Na boa, você acha que eu vou comprar sprint? Eu tenho a opção de colocar um item que vai me dar proteção, vai me dar redução de intervalo e vai me dar dano, que é ótimo pra um guerreiro, você acha que eu vou comprar um sprint? Sabe, na boa, eu não aceito opinião merda, cara, na boa. Pra pessoa vir com uma opinião e tentar contestar a minha build, ele tem que ter fundamento. Agora, a maioria das pessoas que eu vejo por aí que tentam contestar as builds são pessoas sem fundamento. E olha só que novidade, eu ganhei a partida. Será que eu ganhei a partida por quê? Porque a minha build não tinha dano e a dele tinha dano, aí Deus falou, olha, quem não tem dano vai ganhar. Será que é porque eu dei 12k de dano a mais que ele e mitiguei 50k de dano? Será que a build que eu fiz foi a build que alterou ele? Será que a escolha desses itens aqui foi aleatória? Não foi, então fecha o cu e para de fular bosta.